Agradeço ao Presidente em exercício e ao meu amigo e ao meu colega na Assembleia Parlamentar da OSC e no Parlamento Português, Miguel Santos, por ter-me dado o uso da palavra. Queria, em primeiro lugar, dirigir-me ao Presidente da Assembleia Parlamentar da OSC e ao meu amigo Jorge Seretelli, para lhe simbolizar e significar o prazer que tenho em estar aqui hoje convosco a vosso convite. Quando a nossa comum amiga e sua Vice-Presidente, Isabel Santos, me transmitiu, ela e a Nilza de Sena, o convite para aqui estar, eu fiquei imediatamente extremamente contente com essa possibilidade de reencontrar velhos amigos de tantos combates que travámos em nome dos valores que são os valores da OSC. E, portanto, sei que a conferência corrou bem, não pude cá estar durante a manhã, mas tenho o maior prazer em estar aqui hoje convosco e em felicitar-vos, como aliás fez o Secretário de Estado, Marcos Pestrello, com uma intervenção admirável em que fez uma panorâmica sobre este conjunto de questões de uma forma perfeitamente clara e penso que absolutamente sincera. Eu costumava dizer, quando tive responsabilidades na Assembleia Parlamentar da OSC, que nós temos o melhor Secretariado que eu já havia funcionado no mundo. E, portanto, saúdo também o Secretariado da Assembleia Parlamentar, na pessoa do meu amigo e velho colega de trabalho, Roberto Montella, na pessoa do Gustavo Palhares, que ali está em cima, na pessoa do embaixador Andrés Notella, com quem estive já na sexta-feira e que é também um veterano da Assembleia Parlamentar, na pessoa do Andrés Baker, que não vejo aqui, mas que provavelmente estará aqui ou estará no outro lado qualquer a trabalhar para a Assembleia Parlamentar da OSC, e lembrando, lembrando os exemplos de dois veteranos, o Spencer Oliver e a Tina Schoen, que tiveram um papel determinante neste modelo de funcionamento que eu continuo a considerar como um modelo absolutamente exemplar e talvez mesmo único no mundo, de uma equipa muito pequena, de gente muito eficaz, com um orçamento muitíssimo reduzido e que faz um trabalho admirável e que está na ponta daquilo que é o trabalho que a própria Organização de Segurança e a Cooperação Europeia tem feito também desde que existe. Como saberão, a Assembleia Parlamentar começou uns anos depois da ata final de L5, em agosto de 75 e, portanto, uns anos depois da criação formal da Organização de Segurança e a Cooperação Europeia que se transformou de uma conferência, uma conferência permanente, numa organização. Mas é, como disse muito bem um grande embaixador português que representou Portugal na OSEE, o embaixador Seixas da Costa, uma sedimentação relutante de uma conferência em organização. E eu acho que isso dá a medida e dá as potencialidades que são as das mais valias que a Orç trouxe ao cenário internacional. Há bocado o meu amigo pessoal, não político, Luís Campos Ferreira, sublinhou isso. Neste mundo de controvérsia e de mudanças e de conflitos permanentes em que estamos a viver, o papel da OSEE continua a ser e pode ser, e tem sido muitas vezes, outras vezes tem estado aquém, um papel absolutamente decisivo na construção da paz e da cooperação internacional. E dentro da OSEE a Assembleia Parlamentar tem tido sempre, digamos que um papel pioneiro. E mais uma vez, ao tratar as questões da cibersegurança, que são questões de primeira grandeza neste mundo conturbado em que vivemos. Eu acho que é nessa linha que a Assembleia Parlamentar tem que continuar. Longe de mim recomendar o que quer que seja, a experiência que tive aqui foi uma experiência muito rica e muito gratificante. Sinto-me muito honrado por ter tido a possibilidade, sempre muito modestamente, de ter desempenhado aqui funções, em contextos que foram contextos complicados, de conflitos, às vezes bem complexos. Estou-me a lembrar, por exemplo, da crise da Ucrânia, onde estivemos em Donetsk, na véspera das eleições legislativas na Ucrânia, que elegeram o presidente Poroshenko. Estou-me a lembrar de muitos outros países, da Bielorrússia, do Cazaquistão, onde Anísa de Sena e eu estivemos no final de umas eleições, que foram eleições controversas, e onde tivemos que dar a conferência de imprensa no dia seguinte para a avaliação do processo eleitoral. Não foi fácil, mas foi qualquer coisa que nos deu uma imensa satisfação. E, sobretudo, estou-me a lembrar de uma ida a Odessa. Muita gente que não queria que nós fizéssemos, numa certa altura, quando as coisas estavam mais complicadas na Ucrânia, ou começavam a estar mais complicadas na Ucrânia, nós lá fomos, sempre numa lógica de fidelidade aos valores da ata final de Helsíncia de 1975. Foi aquilo que há pouco o Luís Campos Ferreira aqui sublinhou e que o nosso Secretário de Estado também deixou perfeitamente claro, que é a construção de um mundo de algo num quadro de diversidade. É preciso conhecer a nossa história para tirar partido daquilo que nós trouxemos ao mundo de Vancouver a Vladivostok, como se diz na gíria da OSE, em termos de construção da paz e do diálogo, porque isso é que é absolutamente essencial. E acho que em momentos decisivos nós demos uma contribuição, modesta terá sido, mas demos uma contribuição para que não se retomasse a velha lógica da Guerra Fria que de um lado e do outro espreita sempre, porque é muito cómodo pensar nos velhos esquemas da Guerra Fria em que de um lado estão os bons e do outro lado estão os maus, sendo que nós estamos sempre do lado dos bons, qualquer que seja o lado em que estejamos, e os outros, os que não pensam como nós, estão evidentemente do lado dos maus. E eu acho que essa é a mais-valia mais importante. E ela está bem simbolizada no facto de, no quadro da OSE e muito em particular no quadro da Assembleia Parlamentar, a Federação Russa ainda ter, felizmente, na minha modesta opinião, um papel de primos interpares de par com os Estados Unidos, no que diz respeito à condução daquilo que são as opções geoestratégicas internacionais que têm lugar no quadro da OSE. Eu acho que aquilo que tem vindo a ser feito aqui é particularmente interessante e tem potencialidades de continuar a ser extremamente interessante e de estar à altura daquilo que são os desafios complexos que o mundo contemporâneo tem que enfrentar. É verdade que a organização do lado governamental em Viena cresceu muito, era também exemplar quando deu os seus primeiros passos nos inícios dos anos 80 e tornou-se relativamente pesada e burocrática. Também vimos isso em vários momentos. Eu estou-me a lembrar da crise entre a Geórgia e a Federação Russa e da guerra entre a Geórgia e a Federação Russa a propósito do incidente que teve lugar na Ossétia do Sul, ainda antes do reconhecimento da Ossétia do Sul como um Estado independente e estou-me a lembrar do que aconteceu. Há alguns relatórios que se perderam na infinidade dos corredores de Viena e do peso burocrático de Viena. Viena começou com um escritório relativamente pequeno e com pouca gente e hoje tem seguramente umas centenas de pessoas ao serviço de uma burocracia que às vezes pesa mais do que devia pesar. A Assembleia Parlamentar também tem essa leveza e essa ligeireza e tem sido ao longo da sua história capaz da inteligência de convidar para estarem aqui os melhores. E eu sublinho a presença da senhora embaixadora Graça Mira Gomes como um dos símbolos dessa vontade de renovar e dos grandes quadros que a OSE a nível parlamentar também deu ao mundo em que vamos vivendo nessa lógica de fazer frente com audácia e com imaginação aos desafios que temos para a nossa frente. Continuo a acreditar profundamente nos valores da OSE. Acho que é preciso continuar a trabalhar naquilo que se designava tradicionalmente como os três cestos, sem privilegiar nenhum em particular. Há muito trabalho para fazer. Houve muita coisa que evoluiu e evoluiu de uma forma positiva, outras coisas evoluíram de uma forma menos positiva, mas eu penso sinceramente que a Europa e o mundo continuam a precisar de uma organização com uma visão tão vasta, tão ampla e ao mesmo tempo tão dinâmica e tão flexível como aquela que a OSE teve nos seus melhores tempos e seguramente está a continuar a ter. Mais uma vez, parabéns à vice-presidente Isabel Santos, de quem eu sou um fã desde há muito, parabéns à presidente da 2ª Comissão, minha amiga pessoal que não política, Nilza de Sena e parabéns ao presidente Jorge Zeratélio. Sinto-me muito feliz por te ver aqui, querido Jorge Zeratélio. Estiveste aqui várias vezes em Lisboa, de uma das vezes a meu convite, isso deu-me uma grande satisfação como presidente da Assembleia Parlamentar. E uma saudação amiga ao Roberto Montella, ao Gustavo Palhares, ao André Asnotel e a todos porque aqui estão. Muito obrigado.